Feitas de barro molhado Panelas e cantarinhas, panelas e cantarinhas Que bonitas que elas são Se é bonita a cantarinha Que a cabeça vai para a fonte Depois de ficar cheinha, depois de ficar cheinha Está de regresso ao seu monte Está de regresso ao seu monte Depois de ficar cheinha E a cabeça vem da fonte E a cabeça vem da fonte Se é bonita a cantarinha Maldam-se à nossa maneira Com mãos de quem trabalha Feitas de barro vão para a feira Feitas de barro vão para a feira Para vender a quem a caia Se é bonita a cantarinha Que a cabeça vai para a fonte Depois de ficar cheinha, depois de ficar cheinha Está de regresso ao seu monte Está de regresso ao seu monte Depois de ficar cheinha E a cabeça vem da fonte E a cabeça vem da fonte Se é bonita a cantarinha Se é bonita a cantarinha E a cabeça vem da fonte E a cabeça vem da fonte E a cabeça vai para a fonte Depois de ficar cheinha Depois de ficar cheinha Está de regresso ao seu monte Está de regresso ao seu monte Depois de ficar cheinha Depois de ficar cheinha E a cabeça vem da fonte E a cabeça vem da fonte Se é bonita a cantarinha E a cabeça vem da fonte 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 Obrigado.